É aqui. Que legal! Hum, antigamente, o pessoal que morava aqui na Redondeza fazia encontros, fogueiras, rituais, estranho diferente. Sério? Que sinistro! Eu gosto de coisas assim, místicas, sabe? Eu sou bem curiosa. Acho que dá pra entrar ainda. Bora! Mas fica esperta, que dizem que de vez em quando aparecem alguns espíritos por aqui. Para! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.